O que ele ou ela pensou hoje sobre você? Vamos ver, pessoal, o que essa pessoa pensou hoje sobre você? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. O que essa pessoa pensou hoje sobre você? Eu sou o Cigano Igor. Opção 1 é o cristal roxo, opção 2 é o cristal verde. Pra você que escolheu o cristal roxo, essa pessoa pensou hoje sobre você na possibilidade de um relacionamento, na possibilidade de vocês terem mais estabilidade, de vocês iniciarem ou reiniciarem o relacionamento. Opção 2 é o cristal verde. O que essa pessoa pensou hoje sobre você? Aqui no cristal verde, essa pessoa pensou em te desbloquear, mandar algum tipo de mensagem, se comunicar com você, demonstrando sentimento, demonstrando que tem paixão por você. Essa pessoa aqui quer te surpreender positivamente. Vocês podem estar afastados ou afastadas, e essa pessoa quer resolver isso com rapidez. Então hoje a espiritualidade te manda esse recado. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like.